Se quer receber dicas de marketing digital e negócios na internet no formato de vídeo, simples, curto e atrativo, subscreva o meu canal no YouTube, basta seguir o link que está em rodapé e sempre que é carregado no vídeo é avisado e pode ver no seu smartphone, no seu tablet ou então no seu computador. Assim de uma forma interessante, atrativa, divertida e educativa, consegue receber inúmeras dicas para melhorar a performance do seu negócio na internet.